E a equipe do Leão vira para cima do São Raimundo. O atacante André recebe um lado esquerdo, passa por três marcadores, ajeita e chuta forte no canto do goleiro, mas a bola vai para o fundo das redes. É o gol de empate da equipe do Leão. E o São Francisco no segundo tempo passa a frente do marcador, falta no lado direito, a bola vem pelo alto, André sobe mais alto que a zaga e testa firme por fundo do barbante, marcando o segundo gol para a equipe do Leão. Está aí comemorando o André e a turma do Leão. Rafinha cobra a falta, André de cabeça coloca para o fundo das redes. Está aí o André comemorando, fazendo uma homenagem ao ex do Pantera, o jogador Michel, que trouxe a moda aí do boi de Parintis. E agora a meninada do Leão também tomando conta. A de São Francisco fecha a conta também de bola parada pelo lado esquerdo. André levanta na área e lá de trás, André, testa firme para o fundo barbante para dar o título à equipe do São Francisco. Aí o André fechando o caixão final. Três para o São Francisco, um para a equipe do Arsenal. Com o resultado, o São Francisco é o campeão de 2011 do campeonato sub-17. Leão não demora muito para chegar o empate. Baixinho Jean faz boa jogada pelo lado direito. Aí cruza sob medida. André se agaixa de peixinho e de cabeça coloca para o fundo das redes. É o gol de empate da equipe do Leão. O São Francisco começa no lado esquerdo do jogador Mourian e coloca para o Rodrigão e domina, tira o marcador e coloca na área. André se antecipa ao zagueiro e de cabeça coloca para o fundo das redes. É o segundo gol do São Francisco. Comemora aí o menino André. O São Francisco desce pelo lado direito com o Jean. Lateral direito entrega para o Rodrigão que cruza ali na área. O jogador André para de primeira. A bola vai no alto. Um golaço do jogador André. Camisa 11 da equipe do São Francisco. Está aí a comemoração da Turma do Leão. É o terceiro gol do São Francisco. O pequeno Matheus cobra o escanteio do lado esquerdo. André tem só 16 anos. Mete a cabeça na bola para marcar o primeiro gol da equipe do Leão. E o terceiro sai de uma jogada muito rápida. Pelo meio, o jogador André domina, corta o zagueiro e chuta forte para fechar o placar. Final, 3 para o São Francisco, 0 para o Esporte Clube Santarém. Mas o São Francisco é teimoso e chega o empate numa linda jogada do Lázaro pelo lado direito. Ele levanta na área, o André cabeceia com estilo para o fundo do barbante para deixar tudo igual novamente no Estádio Barbalhão. O principal é São Francisco e São Cristóvão, um dos clássicos do futebol santareno. Menos de um minuto, a bola é lançada para o Camisa 8, o André entra na área e na saída do goleiro dá um toquinho para o fundo das redes para comemorar o primeiro gol da equipe do Leão. Mas o São Francisco tem o meio-campista André. Olha esse chute de fora da área, de longe. A bola vai no ângulo. É o segundo gol da equipe do Leão. E o São Francisco marcou logo o seu gol, depois de um bom cruzamento da direita, a bola vem pelo alto, André toca de cabeça e o goleiro aceita. Vai direto para o fundo do barbante. É o primeiro gol da equipe do Leão. O São Francisco chegou em empate. Depois de uma boa jogada pelo lado direito, o jogador André entrou como quis na defensiva do São Raimundo e chutou rasteiro. A bola ainda desviou no Neudson, mas foi para o fundo das redes, marcando para a equipe do Leão. Segundo tempo, o São Francisco chega em empate. Já no finalzinho, o atacante do Leão entra na área. Você observa, ele é tocado, é derrubado e o árbitro marca também penalidade. A bola ainda desviou no Neudson, mas foi para a equipe do Leão.